Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Vou ler um trechinho só aqui. Porém, o homem que tiver algum defeito, se chegará com o homem cego, ou coxo, ou no nariz chaco, ou de membros demasiadamente compridos? O homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, excetal for corcunda, excetal, não pode se chegar para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. É uma discriminação cruel, injusta. O cara nasceu, ficou corcunda, porque a natureza, desculpa, Fidel Racinho fez. Fez com o nariz grande, é o meu caso. Fez com o nariz pequeno, aí, chato. Quer dizer que a essa altura eu não posso mais oferecer o pão ao Deus. Ainda bem. Ai, meu Deus do Senhor, isso é discriminação da pior espécie. Está na sua Bíblia, cheia de moral. Essa discriminação não é crime? Ô, Senhor, o que é isso? O Senhor Deus fez o homem com problemas e ainda quer acabar com o que sobrou. Isso é criminoso, Senhor dos Exércitos. Cadê o seu amor? Ô, Papa, será que tem alguma coisa diferente disso aí? Eu não estou entendendo. O que é negócio de oferecer o pão ao Senhor? Será que é um zero? Está entendendo? Você está entendendo. Está escrito. Isso não é feito para o Papa ali? É tudo. É tudo.